TÍTULO 3 Das disposições transitórias relativas ao custeio da Seguridade Social Artigo 278-A, revogado Livro 4 Das penalidades em geral TÍTULO 1 Das restrições Artigo 279 A empresa que transgredir as normas deste regulamento, além de outras sanções previstas, sujeitar-se-á às seguintes restrições Inciso 1 Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais Inciso 2 Revisão de incentivo fiscal de tratamento tributário especial Inciso 3 Inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta Federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal Inciso 4 Interdição para o exercício do comércio se for sociedade mercantil ou comerciante individual Inciso 5 Desqualificação para impetrar concordata Inciso 6 Caçação de autorização para funcionar no país, quando for o caso Artigo 280 A empresa em débito para com a Seguridade Social não pode Inciso 1 Distribuir bonificação ou dividendo a acionista Inciso 2 Dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento Título 2 Das infrações e das penalidades Capítulo 1 Dos crimes Artigo 281 revogado Capítulo 2 Da apreensão de documentos Artigo 282 A Seguridade Social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, Bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos em lei Parágrafo único O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão normas específicas para Inciso 1 Apreensão de comprovantes e demais documentos Inciso 2 Apuração administrativa da ocorrência de crimes Inciso 3 Devolução de comprovantes e demais documentos Inciso 4 Instrução do processo administrativo de apuração Inciso 5 Encaminhamento do resultado da apuração referido no inciso 4 à autoridade competente Inciso 6 Acompanhamento de processo judicial Capítulo 3 Das infrações Artigo 283 Por infração a qualquer dispositivo das leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 1991 e 10.666 de 8 de maio de 2003, Para a qual não haja penalidade expressamente culminada neste regulamento, Fico responsável sujeito à multa variável de R$ 636,17 a R$ 63.617,35, Conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 290 a 292 e de acordo com os seguintes valores, Inciso 1 A partir de R$ 636,17 nas seguintes infrações A linha A Deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, De acordo com este regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social A linha B Deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do Seguro Social Dentro de 30 dias contados da data do início de suas atividades, Quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica A linha C Deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço, Importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social Relativa a benefícios pagos indevidamente A linha D Deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social Obra de construção civil de sua propriedade Ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início das respectivas atividades A linha E Deixar o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais De comunicar no Instituto Nacional do Seguro Social Até o dia 10 de cada mês A ocorrência ou a não ocorrência de óbitos No mês imediatamente anterior Bem como enviar informações inexatas Conforme o disposto no artigo 228 A linha F Deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social As informações concernentes aos avarás Habite-se ou documento equivalente Relativos à construção civil Na forma do artigo 226 A linha G Deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas Pelos segurados a seu serviço A linha H Deixar a empresa de elaborar e manter atualizado Perfil profissiográfico Abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador E de fornecer a este Quando da rescisão do contrato de trabalho Cópia autêntica deste documento Inciso 2 A partir de R$ 6.361,73 Nas seguintes infrações A linha A Deixar a empresa de lançar mensalmente Em títulos próprios de sua contabilidade De forma discriminada Os fatos geradores de todas as contribuições O montante das quantias descontadas As contribuições da empresa E os totais recolhidos A linha B Deixar a empresa de apresentar Ao Instituto Nacional do Seguro Social E à Secretaria da Receita Federal Os documentos que contenham As informações cadastrais financeiras e contábeis De interesses dos mesmos Na forma por eles estabelecida Ou os esclarecimentos necessários à fiscalização A linha C Deixar o servidor, o serventuário da justiça ou titular de serventia extrajudicial De exigir o documento comprobatório de exigir o documento de exigir o documento comprobatório de inexistência de débito Quando da alienação ou oneração a qualquer título Quando da alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo A linha E Deixar o servidor, o serventuário da justiça ou titular de serventia extrajudicial De exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito Na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel incorporado ao ativo permanente da empresa De valor superior a R$ 15.904,18 A linha F Deixar o servidor, o serventuário da justiça ou titular de serventia extrajudicial De exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento No órgão próprio de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual Redução de capital social Cisão total ou parcial Transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil E transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada A linha G Deixar o servidor, o serventuário da justiça ou titular de serventia extrajudicial De exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou jurídica De obra de construção civil Quando da averbação de obra no registro de imóveis A linha H Deixar o servidor, o serventuário da justiça ou titular de serventia extrajudicial De exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador Quando da averbação de obra no registro de imóveis Independentemente do documento apresentado Por ocasião da inscrição do memorial de incorporação A linha I Deixar o dirigente da entidade da administração pública, direta ou indireta De consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à seguridade social De modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício A linha J Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta O segurário da previdência social O serventuário da justiça ou titular de servente extrajudicial O síndico ou seu representante O comissário ou liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial De exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste regulamento Ou apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas Ou contendo informação diversa da realidade Ou ainda com omissão de informação verdadeira A linha L Deixar a entidade promotora do espetáculo desportivo De efetuar o desconto da contribuição prevista no parágrafo 1º do artigo 205 A linha M Deixar a empresa ou entidade de reter e recolher a contribuição prevista No parágrafo 3º do artigo 205 A linha N Deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado Com referências aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores Ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo A linha O Revogado Parágrafo 1º Considera-se dirigente para fins do disposto neste capítulo Aquele que tem a competência funcional para decidir a prática ou não do ato Que constitua infração à legislação da Seguridade Social Parágrafo 2º A falta de inscrição do segurado sujeito responsável à multa de R$ 1.254,89 por segurado não inscrito Parágrafo 3º As demais infrações a dispositivos da legislação para as quais não haja penalidade expressamente Combinada sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 Artigo 284 A infração ao disposto no inciso 4 do capítulo do artigo 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas Inciso 1 Valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do artigo 283 Em função do número de segurados pela não apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social Independentemente do recolhimento da contribuição conforme quadro abaixo De 0 a 5 segurados, metade do valor mínimo De 6 a 15 segurados, uma vez o valor mínimo De 16 a 50 segurados, duas vezes o valor mínimo De 51 a 100 segurados, cinco vezes o valor mínimo De 101 a 500 segurados, dez vezes o valor mínimo De 501 a 1.000 segurados, vinte vezes o valor mínimo 1.001 a 5.000 segurados, trinta e cinco vezes o valor mínimo Acima de 5.000 segurados, cinquenta vezes o valor mínimo Inciso 2 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada Limitada aos valores previstos no inciso 1 Pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social Com dados não correspondentes aos fatos geradores Seja em relação às bases de cálculo Seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições Ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição Quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado Beneficiente de assistência social Em gozo de isenção das contribuições previdenciária Ou por empresa Cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores Tenham sido substituídas por outras Inciso 3 5% do valor mínimo previsto no caput do artigo 283 Por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas Limitada aos valores previstos no inciso 1 Pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social Com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores Parágrafo 1º A multa de que trata o inciso 1 A partir do mês seguinte aquele que o documento deveria ter sido entregue Sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração Parágrafo 2º O valor mínimo a que se refere o inciso 1 Será o vigente na data da lavratura do auto de infração Artigo 285 A infração ao disposto no artigo 280 Sujeito responsável à multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas A partir da data do evento Artigo 286 A infração ao disposto no artigo 336 Sujeito responsável à multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição Por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo Parágrafo 1º Em caso de morte A comunicação a que se refere este artigo Deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente Parágrafo 2º A multa será elevada em duas vezes o seu valor a cada reincidência Parágrafo 3º A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo Ou não comunicada Observado o disposto nos artigos 290 a 292 Artigo 287 Pelo descumprimento das obrigações contidas nos incisos 5 e 6 do caput do artigo 225 E verificado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 266 Será aplicada a multa de R$ 99,74 a R$ 9.974,34 para cada competência em que tenha havido a irregularidade Parágrafo único O descumprimento das disposições constantes do artigo 227 e dos incisos 5 e 6 do caput do artigo 257 Artigo 288 O descumprimento do disposto nos parágrafos 19 e 20 do artigo 225 Sujeitará o infrator a multa de Inciso 1 R$ 173,00 a R$ 1.730,00 no caso do parágrafo 19 Inciso 2 R$ 345,00 a R$ 3.450,00 no caso do parágrafo 20 Artigo 289 O dirigente de órgão ou entidade da administração federal e estadual do Distrito Federal ou Municipal Responde pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento Sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguia a requisição Parágrafo único Capítulo 4 Das circunstâncias agravantes da penalidade Artigo 290 Constituem circunstâncias agravantes da infração das quais dependerá a gradação da multa Teu infrator Inciso 1 Tentado subornar servidor dos órgãos competentes Inciso 2 Agido com dolo, fraude ou má-fé Inciso 3 Desacatado no ato da ação fiscal o agente da fiscalização Inciso 4 Obstado a ação da fiscalização Ou 5 Incorrido em reincidência Parágrafo único Caracteriza a reincidência, a prática de nova infração a dispositivo da legislação, por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia referentes à autuação anterior Capítulo 5 Das circunstâncias atenuantes da penalidade Artigo 291, revogado Capítulo 6 Da gradação das multas Artigo 292 As multas serão aplicadas da seguinte forma Inciso 1 Na ausência de agravantes serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos 1 e 2 e no parágrafo 3º do artigo 283 e nos artigos 286 e 288, conforme o caso Inciso 2 As agravantes do inciso 1 e 2 do artigo 290 elevam a multa em 3 vezes Inciso 3 As agravantes do inciso 3 e 4 do artigo 290 elevam a multa em 2 vezes Inciso 4 A agravante do inciso 5 do artigo 290 elevam a multa em 3 vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração e em 2 vezes em caso de reincidência em infrações diferentes Observados os valores máximos estabelecidos no capítulo 283 e 286, conforme o caso Inciso 5, revogado Parágrafo único Na aplicação da multa a que se refere o artigo 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos incisos 3 a 5 do artigo 290, as quais elevam a multa em 2 vezes Artigo 293 Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste regulamento, será lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes Parágrafo primeiro Recebido o auto de infração, o autuado terá o prazo de 30 dias, a contar da ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de 50% ou impugnar a autuação Parágrafo segundo Impugnada a autuação Parágrafo terceiro O recolhimento do valor da multa com redução implica renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer Parágrafo quarto Apresentada a impugnação, o processo será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título 1 do livro 5 deste regulamento Parágrafo quinto Parágrafo quinto e sexto Os revogados Parágrafo quinto e sexto